Salve minha tropa, Marquinha aqui na área, trazendo mais uma gameplay de The Isley. Rapaziada, eu tô aqui com o Carnotauro, galera. Carnotauro filhote, né? Olha só. Tá bem pequenininho ainda. Eu tô aqui com uma dupla, com o Corea Baby, galera, que eu fiz amizade aqui. E a gente tá acompanhando um Carnotauro adulto aqui, galera, pra gente aumentar nossas chances de sobrevivência. Vambora lá. Olha só a minha fome, galera. Minha fome tá bem baixa. Eu vou acompanhando essa turma aqui, ó. Já que eu tô um pouco filhote, um pouco pequeno pra me defender. Eu vou acompanhando essa turma. Só que a gente precisa encontrar algo pra comer rápido. Porque não vai adiantar eu ficar andando aqui, acompanhando esse Carnotauro adulto, se a gente não tiver nada pra comer, né? É verdade. Até porque, galera, se ele não achar nada pra ele comer e ele tiver com muita fome, eu acho que o prato dele será a gente, né? Então, eu vou tentar encontrar alguma coisa pra eu comer, galera. Aqui nessas regiões, aqui, na região central, não sei se eu vou encontrar algum bote, algum, né? Compsognathus, algum coelho. Vamos ver, vamos ver. Ver o que a gente arruma aqui, galera. Bem que eu podia encontrar aqui um coelho, né, galera? Coelho. Ou, se encontrar um animal maior, pra esse Carnotauro aqui, ó, que adotou a gente. Pra ele poder caçar, né, galera? Então, bora lá. Ah, que, rapaziada, ó. A minha salvação está aqui. Aí, ó. Minha fome já estava bem baixa. A gente já vai salvar aqui, ó. Tem que seja um pouquinho. Aí, ó. Coreia Baby chegou. Ele está bem maior do que eu já, ó. Está bem crescido, rapaziada. E olha esse adulto aqui, ó. Torcer pra ele... Torcer pra ele não se alimentar da gente, né? Bora aqui. Bora se alimentar. Encher o nosso bucho. Demorando bastante, galera. Encher o bucho, porque... Estava bem baixa, né? Bem baixa. E essa região está até tranquila. Não, estou... Opa, tem um Pitrenodon voando aqui, ó. Ó, passou voando. É, Pitrenodon. Dá bobeira aí pra você ver se a gente não te pega. Você vai morrer. A gente comeu uma carne de... De franguinho. Fazer enchendo aqui. Bora garantir a nossa alimentação, rapaziada. E esse Carnotauro aqui, ó. Primeiro que eu encontrei aqui, que eu fiz amizade com ele. Coreia Baby está bem machucado. Eu não sei qual confusão que ele estava se metendo, não, rapaziada. Eu sei que ele está bem machucado aqui. Aí ele me encontrou. Eu até achei que ele fosse me atacar. Mas aí ele me mandou amizade, né? E eu acabei entrando no grupo dele. Só que eu não sei porque esse aqui, ó. Esse adulto aqui... Ele não entrou no nosso grupo. Não sei se o Coreia Baby não mandou pra ele a solicitação. Não sei se é ele que tem que mandar. Eu não sei direito. Não entendo. Deixa eu acabar de encher o meu bucho aqui. Beleza. Quase enchendo. Aí. Deixa eu ver aqui. É, 99,6, né? 99,6. Então eu não vou abusar muito, não. Senão, se eu comer muito, eu vou acabar, né? Passando mal, rapaziada. Alguns momentos depois... Opa, o que é isso aqui? O que foi, Coreia? Ali, galera, ó. Ó os Deinosushis aqui, ó. Só os Deinosushis. O que é isso? Que som é esse, galera? Compsognathus? Opa. O somzinho aí, esse som. Nossa, o Coreia é bem abusado. Ah, tá. Tá atravessando aqui, ó. É o Y-Fodon. O Y-Fodon tá atravessando aqui, galera. Olha, é muito abusado esse Coreia Baby. Y-Fodon não, galera. É um PAK. É um PAK Cephalossauro. Olha lá, o PAK Cephalossauro é um filhote. Dá uma amizadezinha pra ele aqui. Toma! Ah, mano! Ai! Mano, o PAK Cephalossauro veio e me deu uma pancada aqui na perna. Eita! Deu até sangramento aqui, galera. Toma! Mano! Ai, eu não acredito. Oh, meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu vou sair daqui. Ele quebrou minha... Ai, ele aqui, ó. Ai, ele aqui, ó. Tá aqui perto, aqui, ó. Mano, o PAK Cephalossauro é atrevido, mano. Virou em mim aqui, ó. Eu acho que ele até quebrou minha mão, galera. Olha, quebrou mesmo. Ai! Sai! Pega! Pega! Ele quebrou a minha mão, galera. Bem abusado. A gente lá recepcionando. Ah, pegou! Aê! Aê! Aí, ó. Bora nos alimentar, aí, despaque, Cephalossauro. Safado. Quebrou a minha mão, galera. Olha só. Nossa! Ele é bem forte, filhotinho, assim. Conseguiu arrancar bastante dano da gente aqui, ó. Beleza. Tá ótimo. É pra você aprender, viu? É, mexeu comigo aí, ó. Meu irmão mais velho veio. É, ué. Meu irmão mais velho veio e acabou com a sua raça. Deixa eu, rapaziada. Ah, não. Já tô recuperando. Eu ia me deitar aqui pra recuperar desse sangramento. Mas a gota de sangue tá recuperando. E olha só como eu tô todo torto, galera. Olha. Com a pancada que ele me deu. Olha. E olha que é filhote. Aquele Paxelopalossauro, hein. Tô todo torto, mano. Olha. Ai. Tô parecendo um zumbi. Deixa eu ver se eu consigo correr aqui. Consigo. Olha só, mano. Ah, não. Olha. Olha. Tô todo torto. Vê? Ih, tem mais carcaça aqui, rapaziada. Não tem nos suxos. Olha só. Tem nos suxos. Não vou me alimentar, não, que eu já tô satisfeito. Tô cheio. Eu vou me deitar aqui, rapaziada. Eu vou me deitar aqui. Tô todo torto, todo quebrado aqui. Até eu me recuperar. Deixa eu ver. Eu consigo ver alguma coisa aqui, ó. De fratura. Fratura. Acho que é isso aqui, né. Mais 15. Mais 15%. Sei lá. Eita. Olha. Mano, olha a força desse Carnotauro. Consegue carregar esse Deinosuchus de boa. E esse Pitrenodon tá sobrevoando aqui, ó. Tá, tá. Opa, mano. Deixa eu levantar aqui. Olha o que que vem ali. Deinosuchus. Olha. O Carnotauro parece que tá querendo fazer uma amizade com ele ali, ó. Tem um. Parece que correu um bicho aqui, ó. Nessa moita, galera. Será que é o Pitrenodon? Melhor eu não ficar aqui, não. Vou ficar lá perto. Opa. Ficar aqui, ó. Por aqui. Perto da minha família. Mano, olha só o tamanho desse Deinosuchus. Olha. E eu ainda tô torto, tá? Ainda tô quebrado. Olha. Ai. Olha o tamanho desse Deinosuchus, rapaziada. Eita. Muito grande. Deixa eu ir lá. Opa. Tem outro aqui. Eu passei aqui perto aqui. Opa. Não, 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 não. Não quero confusão. Por favor. Por favor. Eu já... Já passei por apuros ali com o Pax e o Falossauro filhote. É. Vou arrumar confusão com o Deinosuchus adulto aqui. Eu tô perdido. Eu não tenho chance. Cadê o Carnotauro, mano? Sacanagem. Ele sopa aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, ó. Tá aqui. Coreia Baby tá lá, ó. Coreia Baby tá lá. Opa, ali, ó. Deinosuchus. Coreia Baby tá abusando ali perto daqueles Deinosuchus. Já tem que tomar cuidado. Esses caras são traiçoeiros, galera. Nossa, será que eu não vou... Eu não vou sarar aqui, não, galera? Vou me recuperar dessa fratura, não? Olha. Olha. Tô parecendo o Corcundra de Notre Dame. É, rapaziada. Aquele... Cadê o Coreia Baby? Faleceu. Mano. Eu acho que mataram o Coreia Baby. Tem um Pteranodon aqui, ó. Quase que eu pego o Pteranodon. Ah, e ele ficou bravo. Ficou bravo. Não gostou. Mano. Eu tô achando, rapaziada. Que aquele... Que aqueles Deinosuchus pegaram o Coreia Baby. E o Deinosuchus vem. Tá querendo vir atrás de mim. É melhor eu dar o fora daqui, ó. Caçar o meu rumo. Encontrar outra família de... Carnotauro. E aqui não dá pra gente ficar. A gente tá muito... Tá muito... É. A merced desses... Desses Deinosuchus aqui, galera. Sozinho não dá pra ficar. Eu acho que eu recuperei, ó. Ó. Não, ainda não. Ainda tô torto ainda. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu não entendo esse aqui, ó. Será que eu preciso me deitar pra eu recuperar? Eu vou me dar... Vou dar uma deitada aqui, ó. Pra ver se eu recupero aí... Esse ferimento dessa... Dessa fratura, rapaziada. Observando aqui. Estou ouvindo Carnotaurus aqui perto. Eu não sei qual região, galera. Acho que é lá pro outro lado. Só que eu não vou atravessar aquele rio, não. Tá cheio de Deinosuchus. Torcei pra não aparecer aqui... O Tarraptores. Se aparecer o Tarraptores aqui, eu tô perdido. Ali, galera, ó. O Carnotauro ali, ó. Bora lá. Pra mandar uma amizade pra ele ali. Gente... Tentar andar junto com ele ali, galera. Será que é aquele mesmo? Deixa eu... Dar o meu grito aqui. Tomara que não seja... Canibal. Vou acompanhar ele aqui, ó. Deixa eu mandar uma amizade aqui. Olha só o tamanho. Vou formar um grupo aí, ó. Ah, eu não quis nem saber. Ah, beleza aí, ó. Texas... Texas... Havoc. Acho que é mais ou menos isso. Texas Havoc. Vamos acompanhar... Aí, ó. Agora eu melhorei a minha fratura. A minha fratura eu melhorei. Foi só me deitar um pouco. O Pteranodon que tá aqui na minha cola. Vamos acompanhar esse... Esse... O Sushi, não. Esse Carnotauro aqui, rapaziada. Deixa eu só dar uma olhada com ferida aqui, ó. É, eu não entendo. Esse negócio da fratura aí, eu não entendo realmente. Só sei que eu melhorei aqui, galera. Melhorei. Agora a gente vai acompanhar e ficar no Tauro aqui, ó. Texas. Acompanhar ele aqui. Acompanhar ele aqui. Legenda por Sônia Ruberti